Vamos falar de futebol? Vamos sim, sabe por quê? Porque o Futebol Clube Cascavel fez o seu segundo amistoso preparatório na tarde deste sábado. Jogando em Cianorte, a Serpente Auri Negra ficou no 0x0 contra o time da casa. A sequência de amistosos como visitante acabou, porque nessa quarta-feira os comandados do técnico tcheco enfrentam o Maringá na Associação da Copavel. A partida está marcada para as 13h30 da tarde e este será o segundo confronto entre as equipes. Na semana passada, você lembra, né? O Maringá derrotou o Cascavel por 3x1. Gente, olha só, os times da região sudoeste também entraram em campo neste fim de semana. Em casa, o Azures, de Pato Branco, enfrentou o Ipiranga, de Erechim, e o jogo terminou empatado em 1x1. O Azures segue a preparação e a estreia no Paranaense 2022 será no dia 23 deste mês contra o São Joséense, no Estádio do Pinhão. A apresentação oficial do elenco deve acontecer no dia 18 deste mês. E falando agora sobre o time de Francisco Beltrão, no sábado, o União recebeu o União Frederiquense e a partida terminou 1x1.